A Livraria Cultura e Editora Globo apresentam uma edição histórica, o Graphic Nova de Grande Sertão Verenas. Esse livro nasceu do desejo do neto do próprio Guimarães Rosa e é uma verdadeira homenagem aos personagens e paisagens de um dos maiores escritores brasileiros. Ele vem num estojo especial, que brinca com as letras da sua capa e a sua lombada interna é rústica, costurada artesanalmente. Esta é uma edição limitada e numerada, o tipo de livro que merece um lugar especial nas nossas estantes. Realmente impedindo.